Fala pessoal, beleza? Bora para um vídeo. Lembrando que na indicação de compra e de venda, aprendendo no bate-papo, o inscrito pediu para falar sobre a Zev 4. A Zev 4 está exatamente no meio do canal lateral. Como assim? A gente tem um fundo, um topo bem definido no 1,80, fundo de novo na região do 1,10, volta no 1,80 e chegou no meio do caminho, 1,30. Então ele bateu aqui no fundo do estocástico, fez um fundo mais alto, virou para cima, dá a entender que ele quer buscar esse topo aqui de novo, mas só que está sem força. Por que está sem força? Se você acompanha o canal há mais tempo, está fácil de ver. Se aqui é um topo, aqui é um fundo, aqui é um topo. Região de fundo, mas ele sobe, bate na média e está descendo para cá. Se a gente levar em consideração isso daqui, ele estaria, na teoria, formando um fundo mais baixo, um topo mais baixo que esse, perdão. Então, um topo e esse vai ser um topo mais baixo. Então tem que se ligar nisso daqui. Para poder corroborar com a ideia de fundo e fundo mais alto, ele tem que romper essa região do 1,60 e vir para essa direção aqui. Porque aí, obrigatoriamente, ele tem que fazer um trabalho, mesmo que seja com um topo aqui mais baixo, mas aí ele faz um fundo mais alto, é que ele formou uma nova, um novo canal para romper esse cara. Agora, se você perceber isso aqui, aí moiou. Aí onde que ele vai voltar? Onde que ele vai voltar? Lá no 1,15, 1,10 e dá entrada de novo. Aí os caras compram aqui de novo e ele faz o trabalho para voltar para cá novamente, beleza? Então, ficar esperto com isso daí, porque ele tem um ciclo. Distribuição, distribuição, acumulação, acumulação. Por enquanto, o meio do caminho. Eu não faria nada. Esperaria ele dar uma sinalização melhor aí para poder tentar fazer uma entrada mais tranquila, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal. Um abraço, valeu!